De acordo com o Ministro do Comércio, para este ano, o Programa de Investimentos Públicos da OGE 2017 prevê a toma dos projetos estruturantes nas províncias de Malanjo, Ilaquanducubanga e Uambu, como o Centro de Distribuição de Luanda no quilómetro 30, já numa fase avançada de construção, o Mercado dos Frescos preste a ser inaugurado e outras unidades de condicionamento de produtos agrícolas. O Diretor Provincial do Comércio, Hotelaria e Turismo no CUNEN revelou que o setor cresceu 231 unidades hoteleiras em 2016 contra as 214 registadas em 2015. Os pontos de maior relevância turística na região são as quedas de água de Ruacaná, o Complexo Memorial do Reimandume, a Toca do Leão, o maior embondeiro de África e as quedas de água do Monte Negro. A nova fábrica da Nova Simangola, resultante de um investimento de 300 milhões de dólares, deverá arrancar em fevereiro. A unidade está localizada no município de Cacoaco e começa a produzir, numa primeira fase, clinker, o cimento mais básico. A moeda única europeia perdeu face ao dólar ao depreciar 0,19% para os 1,055 dólares por euro. Os preços do petróleo recuaram mais de 1% nos mercados internacionais. O preço do barril do petróleo Brento desceu 2,37% para os 53,64 dólares. Os principais índices bolsistas europeus terminaram a sessão a subir, na maior parte dos casos, a recuperarem da queda da última sessão. As negociações encerraram a sessão entre ganhos e perdas, com as ligeiras valorizações a serem sustentadas pelos avanços dos títulos das companhias aéreas, automóveis e da saúde. O preço do petróleo a pressionar as energias. Estaremos de volta amanhã com mais notícias dos mercados financeiros. Música 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 Música